Oi, bom dia! Começando hoje um vlog da semana, uma semana na minha vida, tentar gravar de segunda segunda, sexta. Hoje é segunda, segunda de manhã, bem tranquilo pra mim. Eu acordei, eu organizei minhas coisas, tomando sol, por isso que eu tô de biquíni. E agora eu tô no banho, porque a partir das uma eu trabalho. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando. De shampoo e condicionador eu tô usando essa linha da Trousse Blonde. Tô gostando bastante, só pegar o condicionador pra mostrar aqui. A balagem é igual. E é isso. Tchau, tchau. Então, olá. Hoje é terça. Gente, eu esqueci completamente de gravar, não gravei quase nada. Desculpa, mas acontece. Hoje são duas e vinte. Eu acabei não tendo aluno de manhã. Vou voltar semana que vem os meus alunos de manhã. E agora eu tô estudando. Tô colocando em dia minhas coisas de análise de comportamento 2. Tô aqui com meu caderno, já fazendo minhas anotações. Videoaula, sempre coloco em modo. As videoaulas, elas não podem ser... Eu não vou compartilhar com vocês a aula de professor meu, enfim. Não acho que seja ético. Mas tô aqui assistindo hoje a aula sobre comportamento verbal. E a gente tá usando... Estamos usando um estudo que chama o modelo animal de comportamento interpessoal de estados interseptivos. Gosto dessa matéria? Não, mas preciso fazer pra formar porque eu não tinha feito na minha outra universidade. Então é uma matéria... Nenhuma matéria que eu faço é matéria do meu período, tá? Por isso que vocês vão ver que eu tô fazendo matérias aí, tipo, de todos os períodos. Então hoje eu tenho que fazer isso. Hoje eu tenho um trabalho de comportamento humano organizacional pra fazer. Que é a matéria que eu faço da DM. E tem um trabalho de introdução em psicologia clínica, que eu preciso fazer também. Que eu tô fazendo sobre psicanálise. Então eu preciso falar com o meu grupo. É isso. Bora. Oi, gente. Vim aqui com alguns recebidos pagos de duas lojas que eu gosto muito. Mas principalmente uma que eu fiquei emocionada, gente. Teve uma cartinha, quase chorei de emoção. Tipo, de verdade. Foi... Recomendo de olhos fechados pra vocês. Que é a Luna, que é a empresa da... A lojinha da Carla. Que eu adoro ela. Aqui. De BH também, amo. E aí... O que que eu comprei? É uma loja de... Não sei descrever a Luna. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo. Mas assim, são vários produtos de autocuidado. Enfim. Eu comprei uma vela perfumada. A Mer. Que é muito boa. Sério. Já quero tomar banho com ela no banheiro. Comprei um banho energético. Que chama Ama. Eles também tem o Calma. E tem um outro também. Que eu vou fazer. Mas eu vou esperar num outro dia, assim. Hum. Um spray. Esse aqui é de limpeza e proteção. Nem cheirei, gente. Hum. Ai, muito bom. Eu amei. E aí... Me enviaram uma cartinha. Coisa mais linda. E um... Tipo um... Marca a página e um cristal. Lindo. Que ensina como que cuida do cristal. Como que limpa seus cristais. Ai, eu amei. E a outra compra é da Salve. Eu acho que eu já fiz... Recebi tudo da Salve. Não sei. Enfim. Gosto muito. Eu sou apaixonada. E... Ui. É... O que que eu comprei, gente? Primeiro que a caixa da Salve é... A coisa mais linda. Não tem nem calabras. Lindo celebrar esse nosso encontro. Veio a faixinha da Salve de fazer skincare. Que era o brinde. Você escolheu. Eu podia escolher o brinde. Eu escolhi a faixinha da Salve. Vou ficar muito... Nossa, vai ficar horroroso aqui agora, né? Mas enfim. Vou ficar muito skincare da Salve. Ok. E eu comprei duas coisas. Um produto que eu já tinha. Que acabou. E aí eu tô repondo. Que é o hidratante antioxidante. Que eu gosto muito. Inclusive, eu já vou usar hoje à noite. Que é esse aqui. Gosto demais dele. E um que eu quero testar. Que é o bálsamo demaquilante. Ouvir gente falando muito bem. Eu tava precisando de um demaquilante novo. Então... É esse aqui. Depois que eu testar, eu conto pra vocês o que eu achei. É isso. De volta ao trabalho. De volta ao trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei de dar aula. Tô muito cansada. Acho que eu só falo isso nesse vlog. Mas real, tô muito cansada. Hoje eu já dei muita aula, hoje eu trabalhei, fiz coisas na dificuldade, já limpei o quarto que eu mostrei pra vocês. Ao som de Moana, porque é assim que a gente faz pastina aqui em casa. E agora eu vou assistir... Ai, eu botei no Amazon sem querer, é pra colocar no Globoplay. Eu vou assistir One Tree Hill. Porque eu falei com vocês que eu tô assistindo, né? Eu tô assistindo One Tree Hill porque me falaram, depois que eu terminei de assistir Dawson's Creek, que era muito bom também. Eu gostei, tô gostando muito de One Tree Hill, mas Dawson's Creek é melhor. Eu amo Dawson's Creek. Gente, assistam Dawson's Creek. Eu acho que esse vídeo, metade sou eu falando que tô cansada, a outra metade sou eu andando a nossa assistir Dawson's Creek. O que tem que assistir? É incrível. Tem na Netflix, tem na... no Amazon Prime também, eu acho. Eu assisti na Prime, eu não sei se saiu quando foi pro Netflix. É... É isso. Vou ver um pouquinho sério, descansar. Vou tomar um banho mais tarde, vou com muita cólica hoje também. E amanhã, sexta-feira, eu sempre separo metade do meu dia. Só amanhã, eu trabalho só de manhã. E aí, o meu fim de semana, a partir de sexta-feira, a Tati, porque eu trabalho demais, estudo, e eu preciso desse tempo, assim, sabe? Porque geralmente, o sábado e domingo, domingo, principalmente, eu organizo a minha semana, então, assim, eu não acabo descansando 100% do tempo. E aí? Gente, vou tomar um banho agora. E aí, o que eu vou usar? Vou usar a vela da Luna. Eu vou deixar aqui embaixo. Ai! Eu já mostrei nesse vídeo, de comprinhas e tudo mais, as compras que eu fiz da Luna. E... Eu tenho que comprar aqueles acendedores de vela. Mas assim... E aí? E é isso. Vou tomar um banho com velas, que eu mereço. E aí, é isso. Vou lavar meu rosto com secundência salve, fazer um skincare, e eu me preparar pra dormir. Oi, gente, bom dia. Sexta-feira. Eu vou fazer meu skincare agora. Vou fazer o almoço e tudo mais, mas eu acabei nem dando tempo de lavar o rosto, enfim. E aproveitar pra conversar com vocês. Hoje eu tô com muita cólica. Tô com o cansaço acumulado. Da semana. Então... Basicamente... Eu dou uma dormida hoje à tarde. Eu já trabalhei de manhã, então eu não preciso trabalhar mais hoje. Sexta-feira é um dia que é sempre tranquilo pra mim. Eu sempre, como eu tenho... É... Eu faço meu horário, então eu não coloco nada sexta-feira. Também nem tem muita demanda de horário sexta-feira. Aí, como sempre, tô usando o meu sabão... E aí, depois eu passo o tônico que eu vou passar à noite. Então eu passo o meu cérebro anti-acne, depois eu passo o hidratante. E é isso. Preto ao solar também, mas eu vou dormir, então... Não tem porquê. Oi, gente. Já é sábado. Tô aqui pra avisar que... Eu esqueci de finalizar o vlog ontem. Na verdade, eu não gravei muito ontem. Ontem foi o dia meio complicado. Mas eu tô gravando o vídeo do fim de semana, então deve ser postado depois desse. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Eu sei que cada dia eu filmei só um pouquinho, mas é porque eu ainda tô me acostumando com esse tipo de vídeo. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre a minha semana, sobre a minha rotina, enfim... É... Estão opcionando. Vocês me avisam que eu faço. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um gostei, que me ajuda muito na divulgação. Comenta aqui embaixo, me segue no Instagram e me inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.